Precisamos transformar o modo de produção e consumo da nossa sociedade, especialmente no norte global. O termo transição energética foi capturado por empresas e governos, e isso está diretamente relacionado com o aumento de projetos de energia dita renovável no sul global, onde mega projetos de energia eólica e solar estão impactando negativamente o meio ambiente e fragmentando territórios, destruindo, portanto, modos de vidas tradicionais no nordeste do Brasil. Além dos conflitos ambientais gerados, esses empreendimentos demandam diversos minerais para a produção de equipamentos e, assim, geram outros conflitos associados à mineração do cobre, do lítio, de elementos terras raras, por exemplo. Esses minerais são fundamentais nos processos de transição energética. A própria Agência Internacional de Energia estima que será necessário multiplicar por quatro a exploração de recursos minerais para gerar os subsídios necessários para a transição energética. Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, o Brasil possui a terceira maior reserva de terras raras do mundo, ao lado de Rússia e atrás da China e do Vietnã. A extração do lítio já é uma realidade no país, com previsão de aumento exponencial. Mais do que entender a energia como resultado de um recurso natural a ser explorado, é importante considerar as relações sociais envolvidas em sua produção, o uso que se faz da energia e os efeitos sobre a intensificação das mudanças climáticas e sobre a vida dos povos do sul global, e, em particular, mulheres, pescadoras e camponesas. Legenda Adriana Zanotto